Para mim é gratificante demais por ter 20 anos de Alto Garças e ter recebido mais esse título. Então eu só tenho a agradecer a confiança, a credibilidade com a minha equipe e com todo mundo da W Academia. O meu muito obrigado, Alto Garças, por reconhecer o nosso trabalho. Muito obrigada. E é importante a gente falar também, o reconhecimento na academia é um reconhecimento em saúde melhor aqui para o nosso município. Isso, a saúde é tudo, né? Se você tem saúde, você tem todo o privilégio da vida.